Eu hoje, quando comparo a qualidade de cooperação do G20 com a que havia então, é muito pior. Por exemplo, nós na altura trabalhámos muito bem com a China. A China, por exemplo, apoiou a União Europeia na luta contra a crise chamada crise do euro. Eu próprio tive uma intervenção nisso, falando com a China na altura. Hoje em dia, acho que há um sistema muito menos sincero de cooperação, só para não dizer que há mesmo antagonismo em muitas áreas entre, chamemos-lhe, os ocidentes e os chineses e russos do outro lado. Ora, repito, não sou ingênuo, sei que essas diferenças vão continuar, mas eu penso que seria útil que, apesar dessas divergências, ou até por causa dessas divergências, fôssemos capazes de manter um mínimo de cooperação multilateral. Vejo que é muito menor a qualidade da cooperação internacional e que os mecanismos multilaterais, desde as Nações Unidas, à Organização Mundial de Saúde, à Organização Mundial de Comércio, estão fragilizados, não por culpa das próprias organizações, mas pela falta de cooperação dos Estados, nomeadamente daqueles que têm maior poder nesses sistemas. Os sistemas de uma situação geopolítica muito fragmentada, muito polarizada, uma situação mais difícil do que aquela que havia há alguns anos atrás. Isto, sobretudo, como resultado da agressão da Rússia contra a Ucrânia. E também por outros fatores, que é a crescente rivalidade ou posição entre Estados Unidos e China. Portanto, estamos a assistir a uma divisão a nível global e coloca-se a questão de saber qual o papel de África nesta divisão. A minha opinião é que, às vezes, aqui há um enviesamento no discurso, incluindo na Europa e no chamado mundo ocidental, porque se fala daquilo que nós podemos fazer em África ou para a África e se esquece ou não se dá o mesmo relevo àquilo que podemos fazer com a África. Eu vi, como presidente da Gavi, como presidente da Aliança Global das Vacinas, eu vi o que foi o nacionalismo das vacinas e as lutas, por vezes, políticas, em matéria que não devia ser politizada, como é a ajuda aos países mais vulneráveis e ajudar as pessoas a terem acesso às vacinas. Nós agora estamos a lançar a vacina da malária, que é recente, até porque a eficácia, tanto quanto nos permite a ciência saber, não é ao mesmo nível, não está ao mesmo de outras vacinas, mas o nível de eficácia já justifica, na opinião da Organização Mundial de Saúde e das autoridades sanitárias competentes, já justifica a sua utilização e nós podemos ter outra vez esse perigo em relação à malária. Obrigado.